E aí gente, tô aqui pra começar mais um vídeo aí Tá mostrando pra vocês que o rio ultrapassou Tá ultrapassando a ponte aí Já tá passando por cima Ainda tá pegando um pedaço aqui da estrada, ó Ó Ontem mais ou menos chegou bastante água aqui no rio Acabou passando a ponte E a barragem ali da cerquinha quase passa por cima também, não foi? Uhum Aí o pessoal teve que abrir um outro, tipo um sangrador lá Eu vou mostrar lá pra vocês direitinho Muita água mesmo Aqui é onde atravessa lá pro outro lado, gente É, aqui é onde atravessa lá pro outro lado, no corredor aqui E a ponte tá ali na frente, quase não dá pra ver Aliás, não é nem tanto na ponte, é pra cá Porque aqui é bem mais baixo É Oi gente, já botou esse monte de terra aqui, mas Não entendi muito pra que que serve Não sei se é pra sair a água aqui A água voltar aqui, eu sei lá o que que é Pelo visto, a água não chegou a ouvir aqui não Ó Deixa eu mostrar o nível da água que que está aqui A água tá aqui Não sei se já abaixou um pouco Mas tem bastante água aqui na barragem agora Agora já é umas 4 horas 4h45 já Ó, gente, tá correndo água e tudo E quando tava sangrando normal A água não chegava pra escorrer Tem que ir sim não Corria mais lá de trás, entendeu? É Mostrar aí mais pra vocês Pé do sangrador E aqui que tá começando Tem uma rachadura aqui, gente Ó E é perigoso Isso aqui ceder pra lá E a água passar, né? Creio eu que é perigoso Ó Tem muita água, gente E a água tá forte ainda, gente Não tá igual aquele dia, não Ó Ó Lá foi água lá pro final todinho Vocês conseguem ver aí Ó Geralmente quando Quando vem água num rio Aquelas beiradas lá não enche de água, não Ó Fica mais num corredorzinho aqui E veio um cara aí Que tentou atravessar E hoje quase Morreu afogado também Muita água mesmo Ó, gente Como tá cheio de água aqui agora Que dia eu mostrei Passando em cima da pontinha aqui, ó Tá descendo muita água mesmo E a água tá até forte, ó Muita água Tô aqui no final Passei, mas foi com medo Tem que quebrar Pois é, gente Isso foi mais um vídeo Mostrando como tá a barragem O nível da água Beleza? Deixa seu like, comenta e compartilha Tá sendo muita chuva Aqui pro lado da Bahia Aqui pra nós Já quebrou muitas barragens Aí na Bahia Como vocês querem estar vendo No jornal, na televisão Muitas cidades inundadas de água Também Esse mês foi muita chuva Esse mês Esse ano, final de ano agora Tá sendo muita chuva aqui pra Bahia Muita gente tá Começando a ficar com medo, né Que tá Invadindo casa Isso aí e tudo Pois é, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Cansei correndo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau